Vamos começar com a sacanagem, porra Os cara é mídia na favela, onde passa são sucessos Duende e tu gosta da trofa do Campo Belo Duende e tu gosta da trofa do Campo Belo Duende e tu gosta da trofa do Campo Belo Empina a soca, desce e sobe e acompanha a portaria Empina a soca, desce e sobe Buscar a mídia na favela, onde passa são sucessos Duende e tu gosta da trofa do Campo Belo É o 7607, porra Não vai esperar DJ Bilha, bota tudo, vamo fuder no sigilo DJ Bilha, bota tudo, vamo fuder no sigilo Hey, DJ Bilha, hoje eu vou dar pra você Hey, DJ Bilha Me corto, mulher A vida tá demais, ai Nós perde elas faz, ai Matar só em ouro, mas as putas são reais É punta demais, ai Nós bate ela agora, festinha amistad Hoje eu vou dar pra você A vida tá demais, ai Nós perde elas faz, ai Futa só em ouro, mas as putas são reais Não vai esperar mais, ai Vai, DJ Bilha, bota tudo, vamo fuder no sigilo Pra festinha amistad Só o setinho Matar só em ouro, mas as putas são reais Vai, DJ Bilha 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 É senhora Lister da sua sete anos Você é mulher preparada Olha pra cara dele e fala assim P-p-pisa de misso de zay Misso de misso de zay P-pisa de misso de zay Ó o porradeiro Porradeiro, porradeiro, porradeiro Lata xereca, porradeiro, porradeiro Lata xereca, tem batido Porra deiro, porradeiro, porradeiro Lata xereca, porradeiro Borratero, borratero, bota a xereca Me fode, me fode, vem Me fode, me fode, vem Em campo belo é diferente DJ pilha, morrita, só cantar Não é caralho No campo belo que ela se arrega Passa na xerequia, no baile, usa no la Vou tomar Alô, GV Cunha A tropa do Campo Belo que lançou uma nova moda A tropa da B2 que lançou uma nova moda Alô, pro meus cria da B2 Eu vou passando a B2 E o DJ belas pegando meia rata Eu vou passando a B2 do GV Cunha A tropa da B2 que lançou uma nova moda Que lançou uma nova moda Que lançou uma nova moda Alô, pros cria do Marapa, pros cria do Belga Só começando ver Alô, pro meu Alô, pro meu Seja de B2 do GV Cunha A tropa da B2 que lançou uma na B2 que lançou uma perda Calma garoto, é só no dedinho Me chupa gostoso, me deixa excitar Me bota de quaratro, me bota de quatro, me bota de quatro, me bota de quatro, me bota de cu Tu joga pra tu Me bota de cu, me bota de cun Me bota de cun Me bota de cun Ai caramba Me bota de cu, me bota de cu, me bota de cun Ai amor, vem amor, bota, bota, bota Pete com carinho, vai Bota, bota, bota Mamãe de me temer Tu tá falando que é foda Fofó, tu tá falando que é foda Fofó, quero ver tu me aguentar Em Brasília, 12 horas Quero ver tu me aguentar, em Brasília tá 12 horas Colocando e tirando, empurrando e socando Pode vir me macetando, bota tudo na minha chota Eu vi, eu vi, tu sentando pra tropa da pelha Eu vi, eu vi, tu sentando pra tropa da pelha Eu vi, eu vi, tu sentando pra tropa da pelha Eu vi, eu vi, tu sentando pra tropa da pelha Eu abotei uma botada gostosa, jogou Belzinho na tua buceta Ai caramba, aqui no avingo, eu já zo com o nosso investimento, já percorou Eu fico citada, fico maluca Eu fico mouradinha De pica, de pica, de pica, de pica, de pica, de pica, de pica de pato, e tu bota lá dentro Pera o que bota, pera o que bera 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 É só o começo, é só o início É 7607, porra, dá B2 pro mundo Vamos nessa vem Dentro da revocada Cover as bits jogando na cara Na mirada o teste da famosa noite Me fala assim Alô, CL-L-Santos Dos preços parados Outpas de apresenta Desceram, catacas, descerson, catacas Desceram, catacas, desceram, catacas, desceram, catacas, descerson Vai, vai, vai Disse faz de santo, mas eu sei que cê safado Vai violenta na pica, mulher Se quiser tu faz o que quiser Perdera só fala via tão falta Ela sentou na pica, na volta não quer Trava xereca Carabreo, sebo Karate Essa daqui é foda Alô, Pele Alves Tamo junto, abusado Só deixa forte Os papo porta tá fechado Esse é teu sonho de princesa Corradeiro, né? Corradeiro, né? Ai, que delícia Vidro fumei, ó, tá bombando Melhor que o Telsinho Aproveita, curte o momento Você tá com os criminosos Vai fuder no Campo Belo Dentro do jipe do novo Você vai fuder com o Bilha Dentro do jipe do novo Tu vai fuder com o Feijão Dentro do jipe do novo Tu vai fuder com o Renan Dentro do jipe do novo Tu vai fuder com o AL Dentro do jipe do novo Aproveita, curte o momento Você tá com os criminosos Aproveita, curte o momento Você tá com os criminosos Tu vai fuder com o Leboy Porra dela tá bula, 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 bula Safadinha quer fuder? Pode, pode, pode gostoso comigo? Ela não quer morador Ela quer correr perigo Essa é a UDGP Que lançou essa pra tu Parroçador do velho Tava acertado do peru Parroçador do velho Tava acertado do peru Parroçador do velho Alô, gol, não me faixa Quer fuder com o GB Vem pra cá sem sentimento Quer fuder com o GB Vem pra cá sem sentimento A dele na tua chata A dele na tua chata A dele na tua chata A tua mão não se agostou Vai sentando o bico Do AR plateando Vai sentar no bico Do AR plateando Parroçador do velho Vai ser, vai ser, vai ser Vai, mulher Até embaixo Vai ser, vai ser, vai ser, vai ser Primeira que subir Amante Vai roubar seu mar T, 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 T A vida tá demais, ai Nós vede elas faz, ai Bota só em ouro, mas as putas são reais Ai, é puta demais, pai Nós bate ela agora, bestinha É com os meninos da mistreza A vida tá demais, ai Eu vede elas faz, ai Eu vede elas faz, ai Eu vede elas faz, ai Eu vede ela, mas as putas são reais Ai, é puta demais, ai Nós bate ela agora, bestinha E os dedos são setinhos E a de marola A vida tá demais, ai Eu vede elas faz, ai Bota só em ouro, mas as putas são reais Ai, é puta demais, ai Eu v계 ela agora, bestinha E os dedos são setinhos O senhor de marola O S.L. vai mandar, amém! Que tu tá demais, o S.L. que vai mandar Que tu tá demais, vai pra trás O cabelo, a jogga o cabelo, paz Vai pra trás do cabelo, a jogga o cabelo, paz Vai pra trás do cabelo, a jogga o cabelo, paz TCC é o mano céu e faça fachafachafafá Joga, 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 joga Joga pro coro, rola, porra da chaca Sou clima na coxa, cala pra cá Tu goza, espetra no vameguinha Que to com a enganinha Tu abim, meu gosme, te tomo no choboliquinha Saca na manhã, tudo que aqui no CH Vim com o marido, não quis ver me arrasar Vim quando tá aí, da parte ali nova Mgk, quando mais nova Pega pro coro, rola, pega pro coro, rola Vai, 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 na jogação, na jogação Torarão, porra Pega pro coro, rola, pega pro coro, rola Pega pro coro, rola, pega pro coro, rola Quer se envolver, pode vir que tem Pois já vem sabendo, mas não conta pra ninguém Quer se envolver, pode vir que tem Pois já vem sabendo, mas não conta pra ninguém Quem é lá pro manguinho? Salucu, 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 pira Salucu, 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 pira Coro, rola, 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 rola Coro, rola, 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 rola Rá, 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 rá rá, 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 07, pô! Ai, 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 ai Papaga se na putaria, deixa fora, só não pode abusar do meu mal Tem que ser trabalho lindo pra ficar legal, então vem jogando Buceta no pau, no pau, buceta no pau, bacaça Buceta no pau, no pau, buceta no pau, buceta no pau Buceta no pau, 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 bacaça, buceta no pau, buceta no pau, bacaça, buceta no pau, buceta no pau, bacaça, buceta no pau, bacaça, buceta no pau, buceta no pau, bacaça, buceta no pau, bacaça, buceta no pau, bacaça, buceta no pau, bacaça, bacaça, buceta no pau, bacaça, buceta no pau, bacaça, 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 b Sem foda, sem foda, sem foda E vem fode aqui na raiz Vem com chereca por cima da peça, Vem com chereca por cima da peça Vem com chereca Xereca 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 por cimada Hoje é dia de cachorrada, noite das safadas Bate pra fora, 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 bate pra fora Deixa roubar, deixa roubar, deixa roubar, deixa roubar, deixa roubar Deixa eu testar, quero ver seu limite, me deixa eu tocar, seu corpo só me assiste Ela nunca para, só porque ela insiste 2-2-0-2, ela é nossa Alô, mulher, você é preparada Vem me pra eu ouvir Vem, mulher, vem, mulher, vem Aproveita que ninguém tá aqui Vem, vem, vem Dentro de você quero sentir Vem, vem, vem Pense com o meu peço pra assistir Pense com o meu peço pra assistir Eu tô na teta, na teta Cinco minutinhos, mano a mano Tete a tete, em cima de tudo, embaixo de mim Vem, me dá um vá pro vá Vem, me leva pro teu barraco Vem, me faz boba de sinuca Vem, me dá um vá pro vá Vem, me leva pro teu barraco Vem, me faz boba de sinuca Vem, me tacu, tacu, tacu Vem, vem 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 Alô, João do Corte 8 Meu faixa Olha quem tá, quem tá, quem tá Tamo junto, irmão Tropa do B6 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 Pisca, xereca, quando verre de luneta Ai, caralho Então, roça na tropa do B6 Então, roça na tropa do B6 Moça, roça na tropa do B6 Tropa do B6 Roça, roça nos amigos Pisco, xereca, quando verre de luneta Então, roça na tropa do B6 Moça, roça na tropa do B6 Bochecha, posso, passar nos amigos Pau no cupão, na buceta, sempre clica na caça Posso, passar na tropa do Bochecha Posso, passar na tropa do Bochecha Posso, passar nos amigos Tu pega na minha piroca, eu pego na tua xerez Pega, 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 pega Sacanagem, porra Que tabozinho, hein, pai Pode acender um pra escutar essa, hein Pega, 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 pega Pega, 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 pega Pega, pega, pega Pega, pega, pega Pega, pega, pega Putaria com a chapa da Vasco A chapa tela tá lazer, o jeito que o chapa gosta A chapa tela tá lazer Vai tomando, vai Chapa que gosta Eu morador suave, maquinista que marola Eu morador suave, maquinista que marola Ai, novinho, isso aqui é bom Ai, DJ jogão, isso aqui é bom jornais Ai, gostoso, come minha, você Tá na barreira do Vasco Tu me pega por trás Com você eu faço tudo que você quer Toca do maquinista Que me faz mulher Deixa de ser botinha Deixa de ser botinha E o chebinho caladão É que vai te deixar molhadinha Deixa de ser botinha Vamos nessa E a polícia que o mexicano hoje tira sua calcinha Deixa de ser botinha Deixa de ser botinha Machinista e Niteroi Vai pro希望 Vai pro希望 Vai pra möchte Pra Lötsi Pé pra unity Fa para tudo Não se pegue Bom deles ao lado Canwald Com plan apreendente Foi Carl Se eu vou no banho do calor Rancho Onde é o flintão Se eu vou no banho da schon Onde é o flintão A cabanho Doce Cassado Só para quem ganha, mas é que eu se macho ele mesmo Desculpa tia Hoje eu vou, hoje eu vou, tá aí Porque hoje eu trotará Hoje eu vou, tá aí Porque hoje eu trotará Sou aquele menor que passa na rua e não dou confiança pra você Oi novinha, mas se mexer você vai ver Oi novinha, mas se mexer você vai ver Vou botar você pra sentar no pau Aí eu quero ver, vou botar você pra sentar no pau Aí eu quero ver, vou botar você pra sentar no pau Aí eu quero ver Tá de bocheta, 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 bocheta No pau, deu pau, deu pau, deu pau, deu pau, deu pau, re droni você Tá de bocheta, 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 bu cheta, mucheta, bocheta No pau, deu pau, deu pau, deu pau, re droni você Vá para cima ou vai seväis Em pesada ou não, tchau, matou Cosa de chocolate Vamos lá, vamos lá, vamos ver Oi porradeiro, na tocha, é cada деньpa atube a tua colher Fis, capa Ai to mano, porra Não, 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 se apaixona não Não, não, se apaixona não Onde a manobília vai comer teu bolso não Onde a manobília vai comer teu bolso não Onde a manobília vai comer teu bolso não Não, não, se apaixona não Não, não, se apaixona não Onde a manobília vai comer teu bolso não O meu mano brilha vai comer, 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 Vem pra B, deixa de fogo, sabe que hoje vai ter crime De quatro, tu joga rabo, vai sentando só safada Que o bilha vai macetando, até te deixar cansado De quatro, tu joga rabo, vai sentando só safada Que o bilha vai macetando, até te deixar cansado De quatro, tu joga rabo, vai sentando só safada Que o bilha vai macetando, até te deixar cansado Todo baile é certo de uma nova eu pegar As que vem de fora, na B dos que quer morar Sempre posturado, cabelo é o corte do jacar Escria, é brabo e tu fica apaixonado Escria, é brabo e tu fica apaixonado Escria, é brabo e tu fica apaixonado Sempre posturado, cabelo é o corte do jacar Escria, é brabo e tu fica apaixonado Escria, é brabo e tu fica apaixonado Vou chamar ela que ela vem Vamos nessa Olha ele shake meu facho Safada, vai passando a bola Fala, desiste pra fora Tá causada no suco, tá causada na porra da bala Tá causada no suco, tá causada no suco, tá causada na porra Tá causada no suco, tá causada no suco, tá causada no suco, tá causada no suco e não fazia o昨amente da mesma coisa Oi, aquele pique familiar A rapaziada que poder deixar forte, valeu Segui no Instagram, é só botar lá Arroba DJ Billard CB, valeu Tudo junto, e é isso Vamos dar continuidade, porra Ei, caralho Hoje eu fui em ureço, os piados vai atrás dela Cheio de tesão, a onda do lance tá muito lento de balão Vai, toma no bucetão, toma aqui, toma no bucetão Toma no bucetão, toma aqui, toma no bucetão Tô no tal desliz, eu penso, eu sou no cidão Eu já entendo no movimento com a cara, entendeu? Eu já entendo no movimento com a cara, entendeu? Vaca, pobreza Ela vem na camogada, tô tatuada Puta, puta mexicana Puta, puta mexicana Chegou o movimento das cavalonas Só de cota Ai, cheio de bilha, me dá um lá Toma, toma, toma Toma, toma Iranhal Toma, toma Toma, toma Fica de quarto, mulher Toma, toma 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 Vou botar você pra seta no pau Ai, eu quero ver Saba de boceta, 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 boceta no pau Meu pau, meu pau, meu pau, meu pau, meu pau Entra em você Bragabundo, safado Só quer comer minha filha esse mau elemento Vagabundo, safado, só quer comer minha filha esse mau elemento É sacanagem do início ao fim, porra, não tem jeito O mano DJ bilha, ele tá bela, balinha só pela seta com a tchek Não temos escolha, não adianta pensar Vem pra base já é Tá, estamos pelados, não trouxe camisinha Você vai te cantar, você vai te cantar, você vai te cantar Não tenho escolha, não adianta pensar Já estamos pelados, não trouxe camisinha Você vai te cantar Eu vou foder Alô pros criança do mototaxi Ah 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 Vai sentar para o Dofinho, que é da Trapa da B2 Quer foda então vai foder, vai não deixar parir Vai sentar PMTS, que é da Trapa da B2 Vai sentar pro Colacão, que é da Trapa da B2 Vai sentar para o Fide, que é da Trapa da B2 Senta para o DG Bilha, que é da Trapa da B2 Senta para o DG Bilha, que é da Trapa da B2 Tudo com o Zé, aconteceu, tudo com o Zé Aconteceu, tudo com o Zé Mas que novinha é essa? Toda vez fica excitada Aqui no Campo Belo, elas ficam encantadas Ela joga na cara, ela joga na cara Quer a Trapa da B2, que pega e deixa a riada Ela joga na cara, ela joga na cara Quer o DG Bilha, que pega e deixa a riada Quer o Mano Feijão, que pega e deixa a riada Quer o Moleque Le Boy, que pega e deixa a riada Ela joga na cara, ela joga na cara Quer o Mano Renan, que pega e deixa a riada Quer o Moleque AL, que pega e deixa a riada Quer o Mano RT, que pega e deixa a riada Ela joga na cara, ela joga na cara Ela joga na cara, ela joga na cara Mas que novinha é essa? Toda vez fica excitada Aqui no Campo Belo, elas ficam encantadas Ela joga na cara, ela joga na cara Reme, 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 faça faça Ela fica de quatro e quatro ea tua ou no chão Ela fica de quadradora no chão Mas as noves estão assim Quando voçando nelas elas pensando em mim Pode botar, pode botar, pode botar, pode botar Pode botar, pode botar, pode botar, pode botar Puxando no cabelo, me chama de puta, dá tapa na cara que eu fico maluca Dentro da treta você é uma chuva, ai caralho que tanta loucura Me bota, me bota, me bota, me enfia a piroca, me enfia a piroca, me enfia a piranha Tchau, tchau. Tchau, tchau.